Oi gente, tudo bem com vocês? Eu vou mostrar pra vocês como o curso está hoje 48 horas depois de ter sido castrado Só que esse aqui é o Júnior, né? O Júnior quando escuta que eu vou começar a gravar vídeo, ele entende, tá gente? Eu falei pra ele assim, já pegou o brinquedo? Ele correu e pegou um brinquedo Ele já sabe, gente, quando eu vou gravar o vídeo deles Volta aqui, Pluto! Pluto! Cadê o Pluto? Jade, Bob, Pluto! Aqui o Pluto, gente Eu vou mostrar pra vocês como está o Pluto hoje Olhem só Olhem como está o Pluto O Pluto hoje, domingo, está sem apetite Não está querendo comer direito Mas eu forcei ele a comer Ele comeu só um pouquinho de uma pastinha que eu sempre dou pra eles Que eles adoram, que o Pluto também adora Pra dizer a verdade, eu achei que o Pluto não fosse ter falta de apetite Porque ele é bem fominha Dá pra notar, né? Que ele tem mais corpo do que o Júnior Ele é mais gordinho que o Júnior Ele come muito bem O Pluto pesa mais de 3 quilos O Júnior está quase chegando nos 3 quilos Só que não, ele ficou sem apetite também Mas é como eu já falei pra vocês Por causa do antibiótico Peraí que eu vou mostrar pra vocês Como está a cirurgia do Pluto hoje Domingo 48 horas depois da cirurgia Vem cá Pluto, deixa a mamãe mostrar Olha aqui gente, como está Júnior bateu a cabeça no meu braço Vocês estão vendo como está hoje? O dele não ficou tão vermelho como o do Júnior Em relação ao Alice está melhor Só que ele também ficou sem apetite Eu achei que ele não fosse ficar Mas ficou Mas quando for daqui uns 2 dias já volta o normal Com certeza Ainda mais que o remédio que eu estou dando para o estorno O Júnior vai melhorar logo Porque a Jade e o Júnior brincando Vem cá gente Bob latindo aqui Né Boda Jade subiu no sofá Júnior A Jade está querendo brincar aqui com o Pluto O Pluto hoje não está brincando muito não Gente, hoje ele está desanimado Hoje eu já precisei até dar remédio para dor para o Pluto Eu achei até que não fosse precisar Mas tive que dar Porque ele estava com dor Ele estava mais quietinho Com o rabinho baixo E tremendo um pouquinho Quando eles ficam assim Eu já sei que é porque eles estão com dor Aí eu peguei e dei 3 gotinhas do remédio para dor Aí ele melhorou Mas pulando muito hoje ele não está não Ontem ele estava no segundo dia Ele operou na sexta tarde Ontem estava Ontem sábado estava com 24 horas E hoje domingo 48 horas Mas está acontecendo com ele a mesma coisa que aconteceu com o Júnior No dia seguinte está melhor Aí quando foi no outro dia no domingo Também ficou caidinho E o Júnior também operou em uma sexta E o Pluto também em uma sexta Né Pluto? Mas no meio da semana ele já vai ter se recuperado Já vai estar ótimo Né Jade? E aí Júnior? Vem aqui Júnior no sofá Cadê o brinquedo? Cadê o seu brinquedo? Traz aqui para mostrar para os nossos amigos em casa Vem? Vamos? Vem cá com a mamãe Vamos dar tchau então Vem cá dar tchau Vem Plutinho Jade Júnior Bob O Zeus está deitadinho lá no meu quarto Embaixo da minha cama Que é a cama dessa turminha Embaixo da minha cama Gente Todos dormem lá no meu quarto Vem cá Juninho Vem Olha Vou finalizar o vídeo Júnior Júnior O que foi cara? Vem cá Vou finalizar o vídeo Pluto Olha para cá Pluto Gente Então é só isso por hoje Até o próximo vídeo Tudo de bom para vocês Muito obrigada E tchau